Fala apreciadores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui pra vocês a Corona Serum Sunbril Um lançamento da Ambev, foi lançado em 2019 na verdade Mas que esse ano chega com força porque é a patrocinadora oficial das Olimpíadas de Paris 2024 Eu vou prová-la aqui com vocês e falar um pouquinho dela E vamos descobrir se ela é boa então? Eu sou o Fernando Augusto, então bora beber? A Corona é uma marca de cerveja que foi fundada em 1925 lá no México Mas em 2012 a Grupa Bembev, que vocês conhecem bem como Ambev aqui no Brasil Adquiriu a marca e hoje a marca pertence a Ambev Sun is shining E é uma cerveja que ela é basicamente a mesma Corona de sempre Só que com adição de vitamina D e não tem álcool Porque a Ambev acredita que o consumo moderado de cerveja vai crescer no mundo E quer trazer isso também para os consumidores de Corona E não apenas os consumidores de outros tipos de cerveja Mas essa cerveja aqui, a Ambev, ela lançou um patrocínio no ciclo de 2024 até 2028 Com o COI, Comitê Olímpico Internacional e com o Comitê Paralímpico Internacional também Tanto para patrocinar as Olimpíadas como as Paralimpíadas E vão patrocinar também outras competições ali, outros eventos do COI Então vai ser essa Olimpíada de 2024 até as Olimpíadas de 2028 em Los Angeles Por isso esse lançamento meio que global, digamos assim Que ela se tornou a marca global da Ambev para esse evento das Olimpíadas Igual a Budweiser é da Copa do Mundo da FIFA E aqui no Brasil eu não tinha encontrado ela Apesar dela ter sido trazida em 2019, ter sido lançada Mas aqui no mercado brasileiro eu ainda não tinha encontrado Esse exemplar aqui eu paguei R$6,99 Comprei na rede Mufato Aqui é o nosso abridor do décimo sob o som, aquele tradicional A cerveja aqui, as coronas, eu não sei se ela abre na mão com facilidade Porque eu já tenho um certo probleminha com isso Um aroma, aroma de corona Não senti tanta diferença Assim da corona tradicional Eu vou servir lá no copo porque vai ser melhor visualizado Mas a garrafa aqui é a mesma garrafa da corona A única diferença aqui é que o rótulo dela ao invés de ser um azul escuro É um azul mais claro E tem os logos do jogo Tem a logo dos Jogos Olímpicos Os arcos, que indicam os 5 continentes do mundo Do país Olha só, o país tem 27 estados e não continentes Ela apresenta aqui zero álcool Zero, zero por cento 330 ml É uma cerveja aqui Essa daqui, se você perceber aí no vídeo Eu vou estar mostrando para vocês Ela é feita em Santa Catarina Na fábrica de lares Se você assistiu o canal, acompanha o canal Você viu que eu fiz um vídeo Eu vou deixar aqui no card Falando de como você descobriu onde a sua cerveja é fabricada E vou deixar no card aqui também Um vídeo onde eu degustei as coronas Eu comprei a de lata e a de garrafa E fiz um preparativo Está aqui no card também Vou falar aqui o que vem na sua composição É feita com Água, malte de cevada Arroz, lúpulo Colecalciferol Que é a vitamina D E aromatizante Vamos servir? Ela pode ser degustada Tanto no copo caldeireta Taça pocal Copo lager Ou munich Que é aquele erroneamente chamado de tulipa Como também no copo americano Copo de requeijão Copo de plástico Caneca de alumínio Beba na garrafa também Não tem problema nenhum E muitos tomam com limão E aí? Você gosta dessa cerveja com limão? Eu vou tomar ela sem limão Porque eu quero sentir ela no paladar Puríssimo dela aqui Se ela é boa ou não Eu vou servir nessa taça pocal aqui Vou até cometer um crime mais, né? É pra fins científicos Vamos lá Tá um calorzinho aqui em presente prudente Essa cerveja deve ser degustada entre 0 e 4 graus É até bom, né? Que esteja gelada e calor Porque aí a gente consegue Tomar ela bem legal aqui, ó Ela formou aqui, ó Uma espuma de um pouco menos de um dedo Essa espuma se dissipa rapidamente Como a maioria das cervejas Mas você vê bastante carbonatação aqui nela Você vê aqui, ó Perlagem subindo Vou tentar aproximar aqui Vamos ver se não vai desfocar muito É, eu vou tentar focar aqui Que às vezes pega ela Olha só, você vê a cor dela Cor de corona mesmo Não tem muita diferença O aroma que tá aqui no ar É o aroma de corona Mas você percebe Que é o aroma de uma cerveja sem álcool Ó, você não sente tanto ali Aquele aroma de uma cerveja alcoólica, né? Comparando aqui com outras cervejas Sem álcool do mercado Ela é um pouquinho mais cara Até mais cara que a Heineken Que a gente tem pagado atualmente A Heineken atualmente ali Tá custando entre R$5,29 A R$5,89 Essa foi R$6,99 Tá no mesmo patamar da corona mesmo E vale esse preço? Não vale Já adianto pra vocês Eu nem tomei ela ainda E já acredito que não vale Porque a corona não vale, né? É um preço muito absurdo Pra você pagar por uma cerveja Que não entrega tudo aquilo Que a gente deseja de uma cerveja Mas vamos tomar Vamos abrir o coração aqui E tomar essa corona pra ver Na proposta dela Ela entrega o que tá propondo aqui Que é uma cerveja sem álcool Leve Levemente adocicada Pra aquela pessoa que quer Sentar na praia E não pode tomar uma cerveja de álcool Ela vai na praia Vai tomar sua cerveja tranquilamente Vai sair de lá feliz Empapuçada E não vai sair alcoolizada Pelo menos é a proposta Que não saia, né? Ela não é intomável Ela é tomável Ela é bem Ela é bem levezinha Tem autodrinkability, né? Faz tempo que eu não falo essa palavra Aqui Ela tem um autodrinkability Mas é uma cerveja Que ela não é ruim, tá? Mas ela não vale R$6,99, tá bom? Então é isso Esse foi o vídeo de hoje A degustação da Corona Zero Sunbrew Uma cerveja zero álcool Uma corona zero álcool Que é da Ambev Com adição de vitamina D E se você curtiu esse vídeo E curte o nosso canal E ainda não é inscrito Senta o dedo no like E clica no botão De se inscrever Não custa nada É rapidinho E ajuda o canal E você ainda assiste vídeos Como este Que estou trazendo pra vocês E se quer sugerir cervejas Ou temas pra gente Comenta aqui embaixo É de bom grado E a gente aceita Sua sugestão E se puder Vai atrás, beleza? Vou deixar um vídeo aqui Do lado pra você assistir E aqui é o seu canal Desce uma e sobe o som Valeu!